e não sabe calcular a área total de um cubo mas é vacilão hein e vamos fazer uma questãozinha que fala sobre o cubo bora lá então cara fazendo a leitura primeiro com todo o cuidado do mundo para a gente poder entender como é que funciona um assento conhecido como puf todo mundo tem um povo em casa quem tem um povo em casa fala amém ó galera tem mesmo eu não tenho pouco em casa não pô mas beleza puf é um negócio que senta ó igual isso aí é uma caixa almofadada e tal que você vai lá e 60 lá tem o formato de um cubo presta atenção isso aqui falou que é cubo beleza na hora veio na sua cabeça as formas de cubo eu só não sei a forma de cubo então vou te passar a bolinha cujas as são as arestas gente o que que são as arestas são os lados eu vou mostrar para vocês quem são as arestas olha lá ó como eu marca-texto isso aqui é uma aresta isso aqui é uma outra aresta esse outro aqui é outra aresta mano tudo isso aqui é aresta isso aqui é aresta e aí vocês já entenderam certo então o professor ele tá falando que todas essas arestas mede quanto 8 decímetros eu sou eu não dou conta de fazer porque ele falou uma palavra lá que é decímetro e eu nunca vi isso eu não dou conta vou pular para a próxima não não existe isso gente se tá em decímetro leva até o final e decímetro e corre com abraço filho não dá nada eu vou limpar a tela só para não virar bagunça e vamos continuar fazendo a primeira leitura sabendo que o cubo ele tem seis faces você já sabe que jeito que a figura que jeito que a figura ela tem uma base lá embaixo aonde eu tô fazendo x ela tem uma base lá em cima onde eu tô fazendo x e ela tem os quatro cantos ó o da direita o da esquerda o da frente e o lá de trás gente ó então então realmente são seis faces que esse cubo tem certo beleza mas agora ele chegou no comando da questão comando da questão vale a pena a gente até riscar de vermelho aqui ó qual que é o comando da questão qual o valor da área total dessa superfície gente falou que é cubo falou se falou que é cubo eu quero que você lembra da fórmula da área total só do cubo só do cubo qualquer forma da área total só do cubo 6 vezes a ao quadrado pressou justifica porque que essa forma justifico na leitura do texto ele falou que aqui nós tínhamos quantas faces seis faces mas cada face olha lá na figura para você ver ó tô riscando de vermelho cada face é um quadrado como é que a gente calcular de um quadrado gente não é pegando ao quadrado não é pegando uma aresta multiplicado pela outra resta não é como se fosse base vezes altura então pronto por isso que você colocou aquele ao quadrado lá tá então essa forma vai sair muito fácil ó se liga se liga área total é igual a seis vezes a minha aresta quanto que vai mede aresta nessa questão gente oito elevado a dois certinho lembra lá que a nossa aresta vale oito a questão que deu lá na figura e te deu no texto também agora a gente qual é a primeira conta que eu vou fazer aqui fala para mim que eu vou fazer de conta aqui seis vezes oito ela não é seis vezes oito ela não é erradíssimo erradíssimo primeira conta que você tem que fazer é potência então nós vai igual os goianos fala nós vai repetir os seis primeiro tá e depois a gente vai fazer oito ao quadrado que todo mundo sabe que é quando gente 64 para finalizar a questão quanto que é seis vezes 64 se você vai lá e faz as suas contas você vai encontrar o resultado de quanto 394 o que a gente qualquer unidade de medida que eu tinha aqui decímetros só que eu vou colocar só decímetros decímetros quadrados ou decímetros cúbicos decímetros quadrado muito bem porque que é decímetro quadrado todas as vezes que eu falo de área todas as vezes que eu falo de área esse negócio tem que ser em decímetros quadrados então pronto tá aí resolvido mais uma questãozinha para vocês para vocês arrasar destruir aniquilar arrebentar em qualquer prova de matemática que vier pela sua frente beleza quem foi que entendeu levanta a mãozinha aí deixa eu ver só para ver quem foi que deu conta só que a galera do YouTube não tá vendo as mãozinhas de vocês então quem entendeu eu falar amém então fechou então glória a Deus prayer Ânguma さôs E aí